Fala galera, beleza? Olha só, recebi um vídeo agora há pouco, aonde dois carros a serviço do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro estavam adesivados com adesivos do ladrão Lula. Aí eu pergunto, isso é normal? Pode um carro que está a serviço do Tribunal Regional Eleitoral fazer propaganda para um dos candidatos? Em que mundo é esse que a gente está vivendo? Isso é um absurdo, tem que ser denunciado, a gente não pode se calar. Então, resolvi fazer esse vídeo para mostrar a vocês, que alguns podem não ter visto, esse absurdo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Esse vídeo, eu não sei a data que foi gravada, mas provavelmente deve ter sido entre o primeiro e o segundo turno, e obviamente lá no Rio de Janeiro. Então, até quando essa descaração, essa disfarçatez, essa canalice do TRE do Rio de Janeiro, apoiando um ladrão, vocês não têm vergonha da cara não cambada de vagabundo aí do TRE do Rio de Janeiro, apoiando um ladrão? Olha o vídeo. TRE do Rio de Janeiro, apoiando um ladrão, TRE do Rio de Janeiro, apoiando um ladrão,